MÚSICA Excelente bola do Marquinhos Procopio ali, ó Digão colocou ele na fita de ombro Já abre o ponto, Atlético Paranaense 1 Atlético Paranaense, 0 Inter Sacou, recebe o cantor de cabeça Levanta o Duardinho Lá vem cantor na porrada, fundo, vem ele pro saque Sacou, recebeu o Digão, recebeu bem Levanta Marquinhos Digão no pingo pra trás Bela bola, repita essa bola por favor aí Pingo pra trás do Digão Marquinhos colocou ele na fita Ele veio no pingo pra trás Cantor só olhou Achou que ia fora, mas foi dentro Bela bola do Digão ali 3 Atlético Paranaense Sacou o Marquinhos Procopio Recebe o cantor, levanta o Duardinho Levanta bem, cantor, deu a bola de graça Pro Marquinhos, levanta o Digão Marquinhos puxar que defende o Duardinho Com cautela, Duardinho agora vem No diagonal curta, que bola do Duardinho Replay por favor, essa bola do Duardinho Na balançada aí Marquinhos deu o charco, Duardinho defendeu Cantor, levantou, ele veio na diagonal curta O Digão não chega e aponta do Inter 7x8 O Elias falando aqui que o Digão Sacou o cantor, recebeu o Digão, recebeu bem Marquinhos de segunda Duardinho tomou o cafezinho ali Levanta, cantor Duardinho no pingo pra trás Repita essa bola do Duardinho Empata o Inter 9x9 pra cá Jogo disputadíssimo Duardinho recebeu bem Cantor, levantou, ele veio no pingo Pra trás, excelente bola do Duardinho Sacou o cantor Recebeu o Digão Nossa assistente de cabine Que hoje tá com sono, tá cansado Trabalhou muito Ah, vem cantor de charco Bela bola do cantor ali Replay por favor Belo charco do cantor Duardinho levantou Espremito de pé ali O cantor veio pra dar porrada Só largou o pingo Excelente bola do cantor 11x12 Vem o Duardinho pro saco de novo Caçando direitinho do Digão Recebeu de peito Levanta Marquinhos, levanta pra trás Digão no pingo meio Duardinho chegou Cantor veio de charco Não defende Bela bola do cantor Replay por favor Também cantor Tá voando no charco E hoje não tá fazendo cantoria Hoje tá só jogando Olha lá o charco dele Na porrada Marquinhos tava até inteiro Mas achou que o Digão ia pegar Não pegou Vira novamente o Inter no jogo 14x12 Ponto Marquinhos? Muito ponto Diz o Elias aí Que o Atlético Paranense Tá sob investigação É lógico Elias Tá sob investigação Já foi pro tribunal Os detetives já estão querendo saber Tudo que tá acontecendo com o Pedrão Com essa picada de pernão Que ele tomou no pé dele Cantor veio de pingo pra trás Defendeu o Digão Levanta Marquinhos Digão na diagonal curta Repete essa bola por favor Bela bola do Digão Na diagonal curta ali Olha lá Recebeu de direita Marquinhos levantou bem pra ele Olha lá Botou o Vena na balançada Indefensável Muito alto Difícil marcar ele Marquinhos É Ele que sabe Recebeu Mordir tá bem hoje Tá bem Então tá bom Então tá tudo em casa Recebeu Cantor bem Duardinho levanta de pé Que bola do Duardinho Veio de charco Excelente Replay por favor Essa bola aí Cantor bem na porrada Meio de charco Olha lá Também Marquinhos Vamos levantar A moral do Duardinho Levanta o Duardinho de pé Botou na fita Na fita do jeito Que ele gosta ali Não tem erro pra ele não Botar ali Ele vem toda hora de charco Muito forte Vem cantor Recebeu o Digão Levanta Marquinhos Marquinhos lá Passou bem o Digão no fundo Recebeu o Duardinho Levantou Cantor no fundo Defendeu do Marquinhos pro copo Que bola é essa Marquinhos no pingo curto Defende Cantor de coxa Levanta o Duardinho Cantor vem na porrada Marquinhos não chega Bela bola do Procopo ali Repeda essa bola pra mim Por favor 9x9 10x9 Inter Voando pra cima Até de Paranaense Derra o jogo Fiquei muito disputado Esse jogo aí Disputado Que porrada Agora que o cantor Deu pra chão Marquinhos É Que eu fiz Pira muito aí na frente